O SENHOR REINA Que a terra resulte de alegria E se rejubilem as multidões Sobre a grande nuvem ele vem Derramando fogo pras nações Que a terra resulte de alegria E se rejubilem as multidões Sobre a grande nuvem ele vem Derramando fogo pras nações O SENHOR REINA 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 Que a terra resulte de alegria E a terra resulte de alegria E se rejubilem as multidões Sobre a grande nuvem ele vem Derramando fogo pras nações Os céus Os céus já anunciam Errei E os anjos cantam glória Toda honra ao soberano De toda a terra Os céus já anunciam E os anjos cantam glória Toda honra ao soberano De toda a terra Os céus já anunciam E os anjos cantam glória Toda a honra ao soberano De toda a terra E foram o pé do chão, é hora de festejar a graça do Senhor o Senhor reina 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 amém pessoal passa pra gente aí as informações de como tá o som quem falou isso o Virgílio o Virgílio então precisava do Virgílio aqui pra regular o som pra gente tá dando pra ouvir tudo, os instrumentos o teclado parece que eu não ouvi direito tá é mas aqui daí você não tá ouvindo o teclado tá alto aí é pessoal a gente tá se ajeitando é a primeira vez que a gente tá fazendo live gente a gente precisa aprender com isso aqui isso aqui é modernidade pra gente mas a gente tá se encaixando nisso pra levar a palavra de Deus pra você tá bom então o pessoal do Instagram já saiu do Instagram? tem gente ainda 10 pessoas que estão no Instagram? sai do Instagram vai pro Facebook vai pro YouTube que é lá que a gente vai transmitir a live tá bom gente? tchau gente do Instagram tchau gente Deus abençoe tá você que tá aí no Facebook é o seguinte Facebook YouTube essa live se chama Live Som do Céu eu quero que você seja bem-vindo bem-vindo ao nosso canal bem-vindo à nossa página a gente vai tocar músicas católicas é composições minhas músicas que tocaram a minha vida e dos meus irmãos de ministério que estão aqui então vai dando um feedback pra gente vai compartilhando a live vai mandando recados aí depois eu quero até falar pra você essa live é beneficente né beneficente o Fernando que tá aqui nos ajudando o Fernando é o que tá fazendo a transmissão pra gente tá ajudando em tudo aqui inclusive estamos na casa do Fernando tá gente? só pra vocês entenderem é o Fernando vai passar vai colocar ali na tela né o número das doações esse número que tá aí na tela o que que você vai fazer? você vai entrar em contato pelo WhatsApp e vai falar o que que você pode doar você pode doar qualquer coisa meu irmão nós precisamos de alimento pra famílias carentes nós precisamos de produtos de limpeza nós precisamos de qualquer coisa ajuda tua então entra no Whats manda um manda um alô lá você pode você pode doar em alimentos daí o que que acontece? o pessoal lá do WhatsApp vai te passar o que que a gente vai fazer a gente vai tá recolhendo amanhã então se você quiser doar em alimentos a gente vai recolher amanhã se você quiser doar em dinheiro também vai passar a conta pra você tá? pra você depositar mas o que importa é você ajudar e desde já eu quero agradecer o pessoal que tá patrocinando isso aqui pra gente foi uma graça de Deus mesmo a gente conseguir os patrocinadores agradecer a HumuSeg é uma seguradora lá de Humuarama do nosso querido amigo Júnior olha a gente vai falar mais da HumuSeg durante a live porque a HumuSeg é uma benção inclusive é a seguradora a minha seguradora Fran é a seguradora do meu carro e também quero agradecer a loja Carambolas lá de Ibaiti a Fran me ajudou muito hoje mandou mensagem pros comerciantes aqui de Pinhalão ferveu lá pra que a gente pudesse arrecadar alimentos pra que a gente pudesse correr atrás disso pras pessoas então agradecer muito a Fran que me ajudou muito mesmo Carambolas Deus abençoe também quero agradecer distribuidor altas horas distribuidor altas horas que tá dando pra gente as águas o refrigerante que a gente depois vai vai comer alguma coisa né vai jantar que é aí melhorou né gente o pessoal aqui tá também quero agradecer o Casarão o Casarão Pizzaria o Casarão também tá nos patrocinando aqui com com pizza então depois da live a gente vai fazer uma boquinha né então é isso gente esses são os nossos patrocinadores a gente vai falar mais durante a live né só que você que já doou teve muita gente que já doou e eu vou falar durante a durante a live mas você que tá doando agora vai deixando seu nome ali vai falando daquele whatsapp que vai aparecer aí pra doações né que a gente vai falando o nome do seu nome tá durante a live é isso aí você que tá aí também nos nos comentários comenta aí ferve isso aí que a gente quer bombar hoje tá gente vamos cantar vamos cantar que ficar conversando é à toa né vamos lá diante da cruz pera lá pera lá que eu vou pegar o pulão é isso aí pessoal essa próxima música é diante da cruz a música que a gente cantou primeiro é o senhor reina música minha e essa também diante da cruz vamos lá então um dois três vai não há outra majestade igual a ti não há outro lugar como o altar não há outro lugar em ti me encontrei não há outra majestade igual a ti não há outro lugar como o altar do fim em ti me encontrei diante da cruz posso me oferecer diante do caos do calvário pode brotar salvação brotar uma nova canção diante da cruz posso me oferecer diante do caos do calvário pode brotar salvação brotar uma nova canção não há outra majestade não há outra majestade igual a ti não há outro lugar como o altar do fim em ti me encontrei diante da cruz não há outra majestade não há outra majestade igual a ti não há outra majestade não há outro lugar como o altar do fim em ti me encontrei em ti me encontrei diante da cruz posso me oferecer diante do caos do calvário pode brotar salvação brotar uma nova canção diante da cruz posso me oferecer diante do caos do calvário pode brotar salvação brotar uma nova canção amém amém é isso gente diante da cruz pode brotar uma salvação eu sei que a gente está vivendo um momento difícil né mas Deus vai nos abençoar isso tudo vai acabar em nome de Jesus porque diante da cruz pode brotar salvação brotar uma nova canção nós precisamos cantar isso e louvar ao Senhor nós vamos cantar agora a música como é bom estar contigo marca o Juninho na live aí pra ver se ele assiste a gente vamos lá em tua presença como é bom como é bom estar contigo como é bom ser escolhido para estar em tua presença e sentar aos teus pés escolhi a melhor parte ninguém tirará vou permanecer contigo já não sou servo e sim amigo sou uma nova criatura que era velho já passou eis que tudo se fez novo estou em ti eu só quero a ti eu só busco a ti tudo em ti é encanto e amor sua doce voz sempre seguirei sou teu amado e tu és meu é isso aí pessoal vai compartilhando a live vamos chamar mais pessoas pra viver essa graça pra estar com o Senhor nessa live é isso aí como é bom como é bom estar contigo como é bom ser escolhido para estar em tua presença e sentar aos teus pés escolhi a melhor parte ninguém tirará vou permanecer vou permanecer vou permanecer contigo já não sou servo e sim amigo sou uma nova criatura o que era velho já passou eis que tudo se fez novo estou em ti eu só quero a ti eu só busco a ti tudo em ti é encanto e amor sua doce voz sempre seguirei sou teu amado e tu és meu sou teu amado sou teu amado e tu és meu sou teu amado e tu és meu amém glória a Deus nós somos do Senhor nós já consagramos ao Senhor a nossa cidade a nossa live o nosso decanato quero mandar um alô para o pessoal do decanato de Baiti que está aí assistindo tenho certeza que tem bastante gente assistindo toda a renovação carismática da diocese de Jacarezinho se tiver outras dioceses manda aí também fala aí vamos fazer o seguinte fala o teu grupo de oração e a tua diocese aí coloca o nome do teu grupo de oração e a tua diocese a Milena está aqui nos bastidores ela vai falar para mim qual diocese e grupo de oração que está aí e a gente vai falar aqui tá bom pessoal? o pessoal quer ver o Afrânio o pessoal quer ver o Afrânio então vai lá mostra o Afrânio ei Afrânio é bonito demais de máscara ainda quem mais vocês querem ver gente? o Fabrício está dando para ver o Fabrício? o Fabrício? o Bri está dando para ver o Bri? o Jean deu para ver o Jean na câmera? deu para ver o Jean? mostra o Jean um pouquinho aí e o Willinha o Willinha não dá nem para ver está de máscara aqui tampando toda a cara dele a máscara gente vou beber uma água só um pouquinho aumentar o meu microfone? nossa para mim aqui está alto hein o meu microfone é o primeiro só que você vai aumentar no ganho aí em cima esse primeiro botão é muito pouquinho senão vai subir lá na câmera para o pessoal e vai todo mundo ratear com a minha voz gente é o seguinte eu estou recebendo um monte de mensagem aqui é no instagram no whatsapp só que eu não vou conseguir ver não gente não dá agora tá é mas é vamos lá vamos de mais música é vocês sabem cantar Eu Seguirei? do Frey Gilson? será que vocês sabem? Eu Seguirei? será que sai? o seguinte quem quer seguir Jesus diga eu aí nos comentários mas continue dizendo também o teu grupo de oração a tua diocese que a gente vai falar depois eu vou eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer preciso fazer a tua vontade em minha vida cante eu vou eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer preciso fazer a tua vontade em minha vida para onde? para onde eu irei em quem me apoiarei para onde eu irei em quem me apoiarei eu seguirei eu irei aonde for Senhor cante isso comigo eu seguirei eu irei aonde for Senhor tua graça me basta o teu amor me sustenta eu vou eu vou eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer preciso fazer preciso fazer a tua vontade em minha vida eu vou eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer preciso fazer preciso fazer a tua vontade em minha vida para onde eu irei em quem me apoiarei para onde eu irei em quem me apoiarei eu seguirei eu irei eu irei aonde for Senhor eu seguirei eu irei eu irei aonde for Senhor Tua graça me basta o teu amor me sustenta tua graça me basta o teu amor me sustenta eu irei eu irei Eu te seguirei, eu te seguirei Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei Como tem sido difícil seguir o Senhor nesses dias de quarentena, de pandemia Irmãos, eu não sei se você tem passado por isso, mas tem sido dias de deserto, de muito deserto Eu acho que para todo mundo é tão difícil ficar sem a Eucaristia É tão difícil ficar sem o convívio com os irmãos É tão difícil ficar sem poder ir na igreja Estava falando esse final de semana, o pessoal de Cascavel, estava fazendo uma pregação para o pessoal de Cascavel E dizendo que, às vezes, esse tempo foi para fazer que a gente enxergue que a gente não estava amando Jesus Porque a gente não estava amando Jesus Porque a gente canta, eu seguirei A gente sai em missão o tempo todo O pessoal que está aqui comigo, a gente sai em missão o tempo todo, né? Está o tempo todo tocando em outras cidades, em outras dioceses Mas será que a gente tem tido intimidade com o Senhor? Será que a nossa missão não está vazia? Será que a gente tem intimidade com o Senhor dentro da nossa casa? Ou é só quando a gente está com o microfone na mão? É só quando a gente está na igreja? É só quando a gente está no grupo de oração? Porque quando a gente se volta para a nossa casa Quando acontece um negócio desse, como tem acontecido Que a gente precisa ficar em casa O deserto vem Está difícil para você rezar? Está difícil? Talvez a gente nunca amou Jesus, gente Desculpa falar isso Mas talvez a gente nunca amou Jesus Talvez era só de fachada Mas esse tempo Esse tempo longe do Senhor Tem servido para a gente doer Tem servido para a gente sofrer Tem servido para a gente sentir saudade de Jesus Você sente saudade de Jesus? Você sente saudade de Jesus? Eu sinto Domingo quando eu estava ensaiando para essa live Estava tocando a música Te Amarei Senhor A gente canta essa música na igreja Gente, quantas vezes já cantei Te Amarei Senhor Na igreja Parece que ela é tão maçante A gente cantou várias vezes essa música Só que domingo quando eu estava ensaiando essa música Eu chorei Eu chorei E fazia muito tempo que eu não chorava Porque realmente Amar Jesus Precisa ser em toda circunstância Talvez eu não estava fazendo isso Meus queridos Que essa noite nós possamos rezar Que essa noite nós possamos sentir O Senhor falar conosco Que essa noite nós possamos buscar as profundezas Do Espírito do Senhor As profundezas do Espírito Santo Quer ter intimidade com o Senhor Sai da tua vida cômoda Sai do raso Sai do raso Busca ir além Gente Você acha que está fácil para mim fazer isso aqui? Não está fácil Essa semana foi uma semana muito difícil Eu tenho tido muitas dores No intestino Desculpa falar isso para vocês Mas eu preciso falar Eu tenho tido dores Já há muito tempo eu tenho isso Mas essas últimas quatro semanas Desde a quinta-feira santa Eu tive dores toda semana E essa semana foi muito difícil Sabe por quê? Porque eu fico nervoso Quando eu tenho que Estar com o microfone na mão Quando eu tenho que cantar Ah, mas você é cantor Você canta na igreja Você canta no teu grupo de oração Você sai em missão Você não tem vergonha Eu tenho Eu morro de vergonha Eu morro de vergonha Minha boca está seca agora Eu vou ter beber água Minha boca está seca De verdade Deixa eu beber água Estou bem nervoso Só que eu preciso sair do raso Gente É necessário Quantas vezes eu guardei As minhas composições Dentro da gaveta Quantas vezes Eu deixei de louvar O Senhor Com as minhas músicas As músicas que Deus Deu para mim Por medo Do que os outros Iam falar Por medo Do que os outros Iam pensar Então gente Saia do raso Busque intimidade Com o Senhor Busque as profundezas Nós vamos cantar Que nós queremos Ir mais profundo Nós vamos cantar Essa canção Vamos relembrar Essa canção Eu fiz no Jonas De 2017 Ou 18 Que foi em Jabuti Essa música Eu fiz no Jonas Da nossa diocese Aqui de Jacarezinho Jonas de 2018 Na cidade de Jabuti Inclusive Estava a maioria Dessa equipe O Jean estava lá Só o Elinha Que não estava O Bri estava O Afrânio estava E a gente estava Rezando E no momento Da oração Eu comecei a cantar Eu quero ir Mais profundo Eu quero ir Mais profundo Em teus ios Senhor Em teus ios Comecei a cantar Isso no momento De oração E todo mundo Começou a cantar Junto E daí Quando O Pipo Começou a pregar Era ele Que ia fazer A pregação Ele 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 falou Que o Senhor Estava dando Uma visão Para ele Que A gente Precisava olhar Um mar E não Enxergar Nada Sabe quando você Olha o mar Que você enxerga Só o horizonte É além De onde os olhos Podem ver É isso Que é o mais profundo Você não sabe Onde é Você não enxerga Você não sabe Nem como chegar lá Mas você Arrisca Você sai da praia Você sai do raso Você vai Mais profundo E logo Eu Depois que o Pipo Falou isso Eu anotei E quando cheguei em casa Terminei Essa composição A gente vai cantar Isso agora Eu quero ir mais profundo Além De onde os olhos Vêm Além De onde os olhos Vêm Distante Do que é raso E fácil Acomodar Me faz Nadar Em tuas Torrentes De águas Refrescantes Que jorram Do altar Me leva Me leva Ao mais profundo Aonde as ondas Não Podem Me alcançar Me leva Ao mais profundo Em alto Mar Em alto Mar Eu quero ir Mais profundo Eu quero ir Mais profundo Em teus Ios Senhor Em teus Ios Eu quero ir Mais profundo Eu quero ir Mais profundo Em teus Ios Senhor Em teus Ios Eu quero ir Mais profundo Eu quero ir Mais profundo Em teus Ios Senhor Em teus Ios Eu quero ir Mais profundo Eu quero ir Mais profundo Em teus Ios Senhor Em teus Ios Que nós Que nós possamos Buscar as profundezas Do Espírito Santo De Deus Que nós Possamos Desejar isso Desejar ter intimidade Com o Pai Que nesse momento De quarentena Sirva pra que a gente Possa entender Que Deus Quer estar Dentro de nós É dentro de nós Não é nas aparências Não é naquilo Que nós vestimos Não é naquilo Que nós falamos Mas é dentro De nós É isso Meus irmãos Busquemos as profundezas Do Espírito Santo Leva-nos Senhor Leva-nos As profundezas Do Teu Espírito Além De onde os olhos Vêm Distante Do que é raso E fácil Acomodar Me faz nadar Em Tuas torrentes De águas Refrescantes Que jogam Do altar Me leva ao mais profundo Aonde as ondas Não podem me alcançar Me leva ao mais profundo Em alto mar Em alto mar Eu quero ir mais profundo Eu quero ir mais profundo Em Teus íons Senhor Em Teus íons Eu quero ir mais profundo Eu quero ir mais profundo Em Teus íons Senhor Em Teus íons Eu quero ir mais profundo Eu quero ir mais profundo Em Teus íons Senhor Em Teus íons Eu quero ir mais profundo Eu quero ir mais profundo Em Teus íons Senhor Em Teus íons Eu quero ir mais profundo 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 Vá sentindo as forças Das águas Do Espírito Santo Vem, ó água viva Vem, Espírito Santo de Deus Nós queremos mergulhar Mergulhar sem medo nas profundezas, Senhor Vem, ó Espírito Santo de Deus Eu suplico, Senhor Uma unção dobrada sobre a cidade de Pinhalão agora Nós estamos com medo, Deus Nós estamos em alto mar, mas estamos com medo Estamos com medo desta pandemia Estamos com medo de tudo, Senhor Medo do desemprego Medo da falência Nós estamos com medo de te perder, Jesus Por isso, venha, Espírito Santo Mais do que sobre a cidade de Pinhalão Venha sobre o decanato de Ibaiti Venha sobre a diocese de Jacarezinho O estado do Paraná A nossa nação, o Brasil Venha, Espírito Santo de Deus Sopra dos quatro cantos Nós queremos, Senhor Experimentar um algo novo Que saia de nós esse medo Que saia de nós essa tristeza Que saia de nós o luto Que nós possamos cantar Louvar as maravilhas do Senhor Cante as maravilhas As maravilhas Tu és lindo, Deus Tu és lindo, Deus Tu és lindo, Deus E nós não podemos mais temer Nós não podemos mais temer Nós não podemos mais temer Nós estamos em alto mar, Senhor Vem segurar a nossa mão, Deus Vem segurar a nossa mão, Senhor Eu quero ir mais profundo Mais profundo Eu quero ir mais profundo Mais profundo Na intimidade contigo, Senhor Na intimidade contigo, Espírito Santo Mais profundo Mais profundo Em Deus e o Senhor Em Deus e o Senhor Em Deus e o Senhor Se você sentiu o Espírito Santo De Deus Diga amém Diga amém aí nos comentários O Senhor O Senhor tem muito mais Seguinte Seguinte Meu grupo de oração Grupo de oração do meu coração Divino Mestre Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando aí? Se não tiver todo mundo Na hora que voltar O grupo de oração Eu vou puxar a orelha de vocês Não adianta nem vir chamar eu De tio Lê, não Ó Vou puxar a orelha Vou puxar a orelha Eu quero o meu grupo Divino Mestre em peso Aí, tá? Grupo herdeiros do reino De Jabuti Que fez uma divulgação top Lá com o David Deus abençoe Pessoal Quem mais? O grupo de oração Guiados por Cristo De Jabira O decanato de Baiti Tá em peso Glória a Deus Quem mais? Mensajaros Mensageiros da rainha De Baiti Glória a Deus Jusfa De Jundiaí do Sul De Canato de Santo Antônio Da Platina Isso aí, ó Estamos indo além fronteiras Glória a Deus Grupo de oração Imaculada Conceição Catedral De Jacarezinho Gente, que alegria Glória a Deus Estamos lá Em Jacarezinho Com nossa live Ruá Coatiguá Oh, aleluia Jesus tá vivo Pinhalão Oh, Ministério Nova Unção De Toledo Um abraço Juliana Juliana E todos Do Ministério Nova Unção De Toledo O que que é, Afrano? Você quer dar um beijo pra eles? Agora foi longe Agora foi longe Toledo Gente, Toledo é muito longe Gente, Deus o livre Toledo é muito longe A gente foi uma vez Num congresso em Toledo A gente viajou a noite inteira Não chegava Oh, Marquinho Marquinho Nosso baixista Quando o Fabrício Olhou bravo O Marquinho é o nosso baixista Quando o Fabrício não pode O Marquinho é o nosso baixista Marquinho Tapejara 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 que a gente teve lá tocando também Foi uma bênção Ah não, já não tava E o Ilinha não tava Lá em Tapejara Tava o PJ Não lembro mais O Douglas também tava em Tapejara Gente, Tapejara Deus abençoe Eu amei estar na cidade de vocês No grupo de oração de vocês Tem mais alguém, Milena? Foz do Iguaçu Oh, aleluia As cataratas Gente, eu morro de vontade De ver as cataratas Eu fui lá em Medianeira Do lado de Foz do Iguaçu Num encontro lá E não pude ir em Foz do Iguaçu Nas cataratas Eu fiquei louco, gente Que vontade Santa Cruz do Rio Pardo Ultrapassamos a fronteira do Paraná Nossa, gente Agora eu quero um aleluia Bate essa bateria Faz alguma coisa Faz aí alguma coisa Aleluia Gente, glória a Deus Glória a Deus Sério mesmo Eu falo com poucas pessoas de São Paulo Poucas mesmo E eu achava que a gente nem chegava lá em São Paulo Mas glória a Deus Santa Cruz do Rio Pardo Adonai, Rei Jesus Venceslau, Brás Aqui o Janzão Representando Adonai, Rei Jesus Cornélio Procópio Quem tá? Não falou? Que grupo? Ah, o Miguel Neto Miguel Neto Deus abençoe, meu irmão Que saudade de você, cara Que saudade Deus te abençoe mesmo Você tem que cantar pra gente Faz uma live aí Ó, louco Guarulhos Eu não sei nem falar Tem CEP? Como é que é? Guarulhos São Paulo Bom sucesso O que será bom sucesso? Deve ser o bairro? Gente, eu não conheço nada lá em São Paulo Então eu não sei Bom sucesso Tá desejando bom sucesso É verdade Filhos da Rainha Filhos da Rainha de Andirá Deus abençoe o pessoal de Andirá Amo vocês Tem parente lá em Andirá Agora, né? É o grupo de Jovem Éfta De Londrina A gente teve Olha, gente Londrina foi a última missão que a gente fez Que dor no coração Dia 15 de março A última missão que a gente fez, né? Lá no... O que que foi mesmo? Encontro de Ocesano de Formação, né? Eu não sei como que chama lá O Encontro de Ocesano de Formação Mas a gente tava tocando No Fã? É isso? Fã? A gente tava tocando lá no Encontro de Formação de Ocesana A última missão que a gente fez Dia 15 de março Daí no dia 16 Foi aquela enxurrada de notícia Que a gente tinha que parar tudo Ai, Deus Grupo São João Bosco de Abateá Ah, preguei pro pessoal lá No retiro deles Glória a Deus Deus, amo vocês É, no Carnaval Aurora Divina Santo Antônio da Platina Uh! Filhos de Maria Guapirama Diocese de Ponta Grossa Nossa, como eu gosto de ir da Diocese de Ponta Grossa O povo fala que Ponta Grossa é fria É nada Diocese de Ponta Grossa é uma bênção Eu amo estar na Diocese de Ponta Grossa Deus abençoe Angélica A Angélica, não sei se ela tá vendo Mas a Angélica é o nosso maior contato lá em Ponta Grossa Deus abençoe Tem mais? Depois a gente faz Isso A gente vai de mais músicas Ah, você tá vendo no YouTube? Ah, gente É o pessoal do Tem que ver do Facebook Depois nós vamos mandar recadinho pro Facebook também É, Manancial Fabrício quer que mande um abraço pro Manancial Gente, não Nossa, quase 10 horas Ah, eu vou até Até o Fernando Até o Fernando Até o Fernando mandar a gente embora A gente vai, tá, gente? Ó, eu quero pedir desculpa pelo atraso O que que aconteceu? Desculpa pro Camargo Desculpa pro Camargo Que é o nosso vizinho aqui É, a minha mãe deve estar assistindo aí Mãe Fala pro pai parar de assistir jornal Tira o pai do jornal Fala pra ele assistir aí junto No celular, tá? E é o seguinte Gente, desculpa mesmo pelo atraso A gente não queria atrasar Mas houve um problema técnico aqui no som Como a gente é leigo nisso ainda, tá? E a gente não podia estar em muitas pessoas A gente não tem um técnico de som Então eu mesmo que tava regulando a mesa aqui E eu sou péssimo nisso Mas deu tudo certo Graças a Deus, né? Então vamos de música Vamos rezar mais uma vez Queima de novo A Geise mandou falar um oi Oi Geise Saça que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Vemos te adorar Nesse teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Nós queremos Espírito Santo Mais uma vez Entrar 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 Senhor Na tua presença Saça que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Senhor Vem nos consumir Vamos cantar isso Saça que só queima Que não se apaga Que não se apaga Somos tua igreja Vemos te adorar Nesse teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Manda teu fogo Senhor Queima de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Manda teu fogo Senhor Vem Espírito de Deus Amém 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 Deu uma aumentada na guitarra? Ah tá Pessoal é Vai falando aí Se tiver algum instrumento baixo Aqui a gente não consegue Ter muita noção não tá A gente tem só duas caixas De retorno aqui Não é o som Que vocês ouvem aí Então é isso ó, um abraço pro Bruno de Curitiba o Bruno da de Ribeirão do Pinhal? Bruno que é de Ribeirão do Pinhal e foi pra Curitiba, por isso que eu não tô lembrando era de Jó Quintávara, né? é o outro Bruno? irmão, eu devo te conhecer Deus abençoe gente, a gente tá com vários vários playlists aqui de repertório, então agora a gente vai dar uma animada tá? pra vocês saírem do chão aí, empurrar a cadeira empurrar o sofá e dançar na presença do Senhor Patrícia e Fábio de Portugal agora a gente foi muito longe, gente glória a Deus, aleluia aí sim, nossa, glória a Deus ah, tão ligado no YouTube isso, Deus abençoe, gente Portugal Padre Jôni mandou um beijo a gente manda outro o Yuri também o nosso gordinho nós te amamos, Yuri gente, eu queria falar do pessoal que já doou tá? tem alguns aqui na minha cabeça eu não sei se a Milena pegou alguma coisa é a gente teve doação a tarde da primeiro é, primeiro dos nossos patrocinadores né? da HumuSeg lá de Humu Arama do nosso amigão Júnior né? melhor seguradora do Paraná não tem eu acho que é do Brasil melhor seguradora, né? HumuSeg melhor corretora melhor corretora de seguros é a HumuSeg então a gente precisa agradecer muito o Júnior porque se os meninos estão aqui é porque o Júnior não ajudou na gasolina aleluia então muito obrigado Júnior Deus abençoe e você que né? que quer fazer um seguro procura o Júnior depois eu vou colocar eu vou falar o número dele eu acho que tá aqui no WhatsApp eu vou falar o número do Júnior né? pra você entrar em contato com ele também quero agradecer a Fran né? da Carambolas que ajudou muito Deus abençoe Fran ontem eu rezei e pedi uma pessoa pra frente que pudesse agitar o comércio de pinhalão aí e a Fran foi atrás correu atrás pra gente Deus abençoe Fran da Carambolas né? lá de Baiti Deus abençoe também distribuidor Altas Horas que doou a água pra gente o refrigerante também também Deus abençoe o Casarão Pizzaria que doou a pizza pra gente nossos patrocinadores quero agradecer também Móveis Garcia que fizeram uma doação né? de cestas básicas pediu pra não falar muito né? mas é é tá eles doaram nossa glória a Deus cara muito obrigado Pâmela do Móveis Garcia Deus te abençoe você sabe né? que é uma benção de Deus foi foi de Deus mesmo a sua doação tá? quem mais? o o Flávio do Bazar Diamante o Flávio do Bazar Diamante Deus abençoe Flávio é quem mais? que foi hoje à tarde? Reginaldo Barbinha nosso querido amigo Reginaldo Barbinha Deus abençoe Reginaldo que Deus abençoe a sua família o seu o seu comércio né? a ZR Café que Deus abençoe teus negócios gente eu queria falar do fundo do coração pra vocês a gente precisa a gente precisa abraçar os nossos comerciantes os nossos empresários principalmente dessas cidades pequenas né? igual a nossa são os empresários que estão dando emprego dentro da nossa cidade e é um tempo muito difícil pra todos eles né? pros empresários pros comerciantes então a gente precisa a gente precisa abraçar eles a gente precisa rezar por eles porque se a gente tem um emprego é por causa das empresas gente então que Deus abençoe mesmo Reginaldo quem mais? eu preciso lembrar tem mais gente eu preciso lembrar gente mas vamos lá vamos de música animada pro povo dançar né? pra tirar o pé do chão dança de avivamento naquele dia em que gritei ele me ouviu e a tempestade então se acalmou naquele dia em que gritei ele me ouviu filma o afrânio aí que tá bonito hein? e a tempestade então se acalmou livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte sou um milagre aqui estou livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Jesus mudou minha sorte sou um milagre aqui estou aleluia transformou o meu lamento aleluia em dança de avivamento aleluia transformou o meu lamento aleluia aleluia em dança de avivamento naquele dia em que gritei ele me ouviu e a tempestade então se acalmou naquele dia em que gritei ele me ouviu e a tempestade então se acalmou livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte sou um milagre aqui estou livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte aqui estou sou um milagre aqui estou aleluia aleluia transformou o meu lamento aleluia em dança de avivamento aleluia transformou o meu lamento aleluia 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 em dança de avivamento em dança de avivamento sobre harmonia é não aleluia eu não vou parar não vou parar de louvar eu não vou parar eu não vou parar não vou parar de cantar Mas eu não vou parar, não vou parar de pular, tiro o pé do chão Mas eu não vou parar, não vou parar de gritar Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, em dança de avivamento Aleluia, transformou o meu lamento Aleluia, aleluia, em dança de avivamento Aleluia Estão pedindo malas prontas, estão pedindo malas prontas, vamos ver se tem na playlist Grupo de oração Ágape de Curitiba, Deus abençoe vocês Depois eu quero que você entre no Facebook, para ver se tem alguma coisa lá Para a gente não deixar o pessoal lá do Facebook O pessoal tão querido do Facebook Vamos de malas prontas, então Espera aí, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar a letra de malas prontas aqui Quem falou? O Joe falou para fazer um sorteio da camiseta? Por que ele não comprou a camiseta? Gente, olha só essa camiseta, gente Não, desculpa A blusa é o look É look A Milena falou Tira a blusa, que está calor, né? Mas eu não vou tirar, porque é o look, gente É para ficar elegante É live, é live o som do céu Essa camisa É a camisa mais linda Não tem, gente É a camisa mais linda Todo mundo usando Mostra o Afrânio O Afrânio está bonito, porque o Afrânio está com a outra Mostra ali Aí, olha O Afrânio está usando a modelo Ondas, né? Faz Micheia e Deti modelo Ondas Essa aqui é a Faz Micheia e Deti modelo Letras, né? E é isso aí, pessoal Se vocês quiserem comprar, né? Depois mandam um recado lá no Instagram E a gente vai estar vendendo Esses abençoados não estão uniformizados hoje Mas estão de preto Está ótimo A Milena está uniformizada aqui, olha Mostra, Milena Mostra, quero ver A Milena vai fazer uma janta para a gente daqui a pouco Só que não Então, é só em outubro Aleluia Viu? Então vamos cantar, mas nós prontas? Espera aí, deixa eu beber água Ah, não está 100%? Eu ia pegar a letra, gente Mas eu não vou pegar a letra, tá? Porque se eu errar Daí vocês dão risada no comentário Se eu errar, vocês põem um monte de kkk Pode colocar Eu não vou pegar a letra Meu Deus, que amor é este que me conquistou Me seduziu e a minha vida transformou Mesmo sabendo o nada que eu sou Me escolheu, meregeu e me fez todo seu Eu vou seguindo Cantando A sua misericórdia em mim A sua graça Sua força Leva-me onde eu não posso ir Eu vou de malas prontas Pra seguir o meu Senhor Eu vou ao fim do mundo Se preciso for Eu sou capaz de tudo Pra seguir e amá-lo Porque Ele é meu céu Minha paz Ele é meu tudo Alegria de viver Meu Deus, que amor é este que me conquistou Me seduziu e a minha vida transformou Mesmo sabendo o nada que eu sou Me escolheu, meregeu e me fez todo seu Eu vou seguindo Cantando A sua misericórdia em mim A sua graça Sua força Leva-me onde eu não posso ir Eu vou de malas prontas Pra seguir o meu Senhor Eu vou ao fim do mundo Se preciso for Sou capaz de tudo Pra seguir e amá-lo Porque Ele é meu céu Minha paz Ele é meu tudo Alegria de viver Eu vou de malas prontas Pra seguir o meu Senhor Eu vou ao fim do mundo Se preciso for Pra seguir e amá-lo Porque Ele é meu céu Minha paz Ele é meu tudo Eu vou de malas prontas Pra seguir o meu Senhor Eu vou ao fim do mundo Se preciso for Sou capaz de tudo Pra seguir e amá-lo Ele é meu céu Minha paz Ele é meu tudo Alegria de viver Meu Deus, que amor É esse que me conquistou Amém Como é que é? Vai que jeito? Dois lugares ao mesmo tempo? É Ah, daí é difícil de ver no Face? Vê alguém aí do Face pra gente mandar uma carta Grupo de oração Emanuel Mandirá? Ah, aí ó Deus abençoe Grupo de oração Emanuel Mandirá O Kiko Cornélio Deus abençoe O Kiko Aleluia Apareceu o Kiko O Kiko é o cara mais sumido da Terra Olha a Marcela de Bandeirantes Marcela do Té Um abraço pro Gustavo É difícil, né? De ver no Face Ah, a mãe da Milena A Lena, minha sogra A minha mãe tá vendo? Ela deve tá, né? Ela mandou um Deus abençoe? Ah, a dona Ana Deus abençoe a dona Ana Ah, a dona Romilda também Mãe do Fabrício Hã? É, as melhores tortas da mãe do Fabrício Com certeza Opa, grupo de oração de Toledo Nossa, nós estamos indo longe Toledo Grupo de oração Sagrada Família de Toledo Deus abençoe Grupo Peregrinos do Amor Cornélio Procópio Deus abençoe vocês É, o violão do William Deu um negócio que não deu certo Pessoal de Ribeirão do Pinhal Deus abençoe vocês Só toca aí pra ver Saiu aí, gente O violão do William Vê aí Tá desafinado, parece? Afina aí, William Um minuto pro William afinar o violão É isso aí Tem mais recado? A Flavinha tá assistindo, gente Claro que precisa Quem? Bruna e André de Brasília Estão assistindo? Nossa vida, hein Chegamos no Planalto Inácio e família Lá de Santa Catarina Deus abençoe vocês Está de Santa Catarina Tá bom o violão? Então beleza Gente, agora Ó É música antiga Agora O pessoal que é antigo Na renovação aí Vai chorar É Ó A Graça tá aqui na mão aqui Porque ela vai chorar Agora é música antiga Vamos lá Eu vou até pegar a letra aqui O céu inteiro Ah, se vocês quiserem deixar Vou deixar Tô dispensando o afrânio aqui, gente Ele não tá nem aparecendo na câmera Mas Ah, Cris Madeira Mandou mandar um abraço Pra Dona Neuza Um abraço, Dona Neuza Tô achando o céu inteiro Na letra É o seguinte Essa música Essa música Jan, você Eu acho que é o mais velho entre nós Essa música Quando eu entrei na renovação Em 2005 Isso era o auge Em 2005 Isso era maravilhoso, gente Anjos de Resgate Eu entrei na renovação Eu entrei na renovação ouvindo Anjos de Resgate Era a nossa referência, né É como se fosse Roupa Nova É Dalvin Margalo Olha, as composições maravilhosas E eu amava Eu amava Eu tinha o CD E eu ouvia o CD inteirinho E as músicas que mais marcaram foram O céu inteiro Estou aqui E E foi por você Essas foram as músicas que mais marcaram mesmo O meu início ali de caminhada Então eu queria cantar essas músicas Talvez você é muito do ouvinte Não conhece isso Mas nós vamos cantar Pra você conhecer O céu inteiro O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti E se preciso for estamos aqui Se a cruz Te parece pesada demais Ser fiel E não perca a esperança e a paz Não se esqueça que o amor Que emana de Deus Não vai se acabar O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti E se preciso for estamos aqui Se o mundo Te humilha e te faz dizer não Creia em Deus Ele vai te mostrar Sua direção No extremo da dor O teu Deus Segurou forte a tua mão gente Aleluia O céu inteiro está rezando por ti O céu inteiro está rezando por ti Se for preciso nós estamos aqui Anjos e santos intercedem por ti E se preciso for estamos aqui Mais uma vez o solo Para eu achar a letra Maestro Jean Vamos adorar o Senhor Maestro Jean gente Estou aqui Estou aqui Para ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render ao seu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Pelos que não creio Estou aqui Essa é linda demais Essa é linda demais Ai eu vou chorar Essa é linda Preste atenção na letra dessa música Faça um encontro pessoal Com Jesus agora Encontrei-me com Jesus No jardim Nunca vi nada Nada tão lindo assim Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando pra mim Escutem Jesus falando Das feridas que eu recebi Não saiam sangue Não saiam sangue nem dor Foi por isso Que o mal eu venci Porque delas Só saia amor Foi sempre o meu amor Foi por você Que na cruz Meu sangue foi derramado Por isso sinta-se Querido e amado Pois é o meu amor Que cura a sua dor Que cura a sua dor Eu não achei mais a letra Gente eu não achei mais a letra dessa música Ela é tão linda Olha aí Não tem aqui Não tem Sem ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se Amado e querido Pois é o meu amor Que cura a sua dor Foi por você Que na cruz Meu sangue foi derramado Por isso sinta-se Por isso sinta-se Ferido e amado Querido e amado Pois é o meu amor Que cura a sua dor Que cura a sua dor Glória a Deus Que música linda Gente essa música é maravilhosa E não tem a segunda parte no Letras Vou ter que mandar um recado lá pro pessoal reclamando Não tem a segunda parte da música Que foi por você no Letras Todo mundo chorando nos comentários Aleluia Gente Dá pra sair utopia? Será? Será? Gente Essa próxima música Ah não Essa é maravilhosa Padre Zézinho Utopia Calma aí gente Que eu vou achar a letra Gente Tá saindo o violão na live? Aqui não tá? Tá saindo? Vamos lá Essa É o maior desejo Que a gente tem Que as nossas famílias Sejam famílias de verdade Hoje meu pai tava contando Algumas histórias pra mim Do tempo dele Quando ele era criança E contando assim Até que ele passou fome Sabe? Que meu avô colhia O arroz E comia o arroz O ano inteiro Só que no outro ano Quando não dava arroz Não tinha arroz pra comer E daí Tinha que plantar Outra coisa E trocar por arroz Mas o arroz Era muito caro Então muitas vezes A família gigante Né? Treze filhos Muitas vezes Eles passaram fome Muitas vezes Não tinha arroz Pra comer gente E daí O que eu queria falar pra você Doa gente Faz uma doação Nem que seja Um saco de arroz Faz uma doação A gente precisa ajudar Essas famílias Tem muita gente Que tá precisando Hoje Nessa situação De pandemia Então faz uma doação Fer Tá aí na tela O número Manda recado Pra esse número Que tá na tela Faz a sua doação Pra que a gente Possa chegar Em mais pessoas Hoje a gente Não precisa mais Passar fome Porque nós podemos Dar uns aos outros Nós temos a internet Nós temos isso aqui Que nós estamos Levando a palavra Mas também tentando ajudar Então meus queridos Doem Doem Utopia Vamos lá Das muitas coisas Do meu tempo De criança Guardo vivo Na lembrança O aconchego Do meu lar No fim de tarde Quando tudo Se aquietava A família Se ajeitava Lá no apêndria Conversar Meus pais Não tinham Nem escola E nem dinheiro Todo dia O ano inteiro Trabalhavam Sem parar Faltava Faltava tudo Mas a gente Nem ligava O importante Não faltava Seu sorriso E seu olhar Eu tantas vezes Vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um Um por um Ele afagava Gente desafinado 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 Meio rouco E voz cansada Ele cantava Mil toadas Seu olhar No sol Deus abençoe Deus abençoe a tua família E todos vocês que estão assistindo Passou Passou o tempo Hoje vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos Quando tantos não atendem Agora falam Do desquite Do divórcio O amor Virou o consórcio Compromisso De ninguém E a tantos filhos Que tem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho E o de seus pais Se os pais se amassem O divórcio não viria Chamar isso de utopia Eu a isso chamo Paz Que Deus abençoe Todas as famílias De todos vocês Que estão assistindo agora Que Deus possa entrar No lar de cada um Retirando Às vezes As intrigas O medo do desemprego Às vezes Meus irmãos A discussão Por causa do desemprego Não deixe que o demônio Destrua a tua família Não deixe que O que tem sido falado Hoje Nas redes sociais Destrua a sua família O amor Hoje Ele está tão dissolvido Que é tão banal As pessoas se casam Se divorciam Com uma frequência E com uma naturalidade Que não existia antes Então que Deus abençoe Agora todos nós Quero rezar por todos vocês Pelos meus amigos Que estão aqui comigo Pelo Fernando E a Grazi Que cederam a casa Para a gente Eu não tinha nem lugar Para fazer a live E daí Eu só mandei um recado Para o Fernando Fernando Você transmite Para mim a live Ele falou Transmito Você quer fazer Na minha casa Glória a Deus Glória a Deus Quando eu vejo Você e a Val As meninas É o desejo Do meu coração Que a minha família Seja como a tua Que nós sejamos Eu e a Milena Santos Igual você E a Val Deus abençoe Jean também A tua família Eu amo vocês Assim De coração De coração A Flavinha Hoje Mandou umas mensagens Para mim Assim Lá no Instagram Que Aquietaram o meu coração Eu estava super nervoso E a Flavinha Mandou aquela mensagem Assim Que era Direto no coração Foi o que eu estava Precisando ouvir Ela falou para mim Meu irmão Aquieta Aquieta o teu coração E celebra esse momento E vive esse momento Que você vai ter hoje Essa noite E era tudo que eu precisava Porque eu estava Assim Muito nervoso Deus abençoe Meus amigos Fabrício E o Lilia Não são casados ainda Mas vão casar Graças a Deus Tem namorada Não Vão casar Com as suas namoradas Que Deus abençoe Eu e a Milena Também Dando um testemunho Aqui para vocês A gente teve que Alterar a data Do casamento Nosso casamento Estava marcado Para julho E agora Com essa pandemia Bateu aquele Aquela desconfiança Aquele desespero Será que vai dar Será que não vai dar E a gente Teve que adiar a data E para a gente Foi difícil Porque a gente Está planejando isso Há muito tempo Há mais de um ano Mas Tem certeza Que é tudo providência Que é tudo providência De Deus Deus Já está Mostra a Milena Chorando É providência De Deus Deus está cuidando De tudo É tudo na hora Dele E ele está Nos preparando Ainda mais Para o matrimônio Para que a gente Possa ser santos Realmente Então É isso Gente Deus abençoe Vocês Também Jamel e Márcia Pais do Jean Estão assistindo A gente Deus abençoe Vocês Deus abençoe A família linda De vocês Seu jovem é músico Também Não é Ó Eles são músicos Também Ah Era a Cris Cruz Sacra Que mandou A Cris Cruz Sacra Minha amiga Mandou um alô Para a Dona Neuza Que está assistindo É isso que eu pensei Mas a Dona Neuza É a mãe da Cris Ah A foto confundiu Tá bom Vamos dar um desconto Cris Deus te abençoe Viu Deus te abençoe Essas músicas Que eu estou cantando Que eu garanto Que você está Lembrando tudo É do tempo Do nosso ministério Soldados de Cristo Dá para a gente Cantar agora Vocês querem Faz-me cheio de ti Ah Quer Tirar a blusa Eu estou com frio Tá calor Nossa Não Não Tá legal Não Deixa Deixa aí Tá estilo O que eu ia perguntar Milena Quantas pessoas tem Dá para você ver No Youtube Ou no Facebook É 81 no Youtube Quanto No Face Gente No Facebook Sabe o que acontece A página Dá muito menos alcance Do que o perfil Só que eu precisava Só que eu precisava fazer Pela página Pela página lá Do Leandro Mello Pelo perfil Não dá legal A página lá A gente já tem Um projeto Já há bastante tempo Então Só que infelizmente A página do Facebook Dá bem menos alcance Do que o próprio perfil 34 pessoas só Gente Ô louco Vamos compartilhar Vamos compartilhar Isso aí É pouco Para o Facebook Né Para o Facebook Tinha que dar mais É Você não consegue? Deu Não consigo ver a letra Gente Compartilha aí Vamos lá Ah, doutora Karina Deus te abençoe Eu que sou seu fã Eu que sou fã Admiro demais A doutora Karina Deus abençoe Cara Dá o violão Um pouquinho Vou fazer uma música Agora É meu, né? Eu vou fazer uma música Agora Que Essa música Marcou o meu ministério Ministério Cruz Sacra Essa música Foi a música Assim Que fez Nosso ministério Mais chorar Na vida Os maiores Choros de De ranho Foram com Com essa música Tudo posso Sai aí Tudo posso Em si Bebão Vou fazer aquele solo Vamos tentar aqui Fazer o solinho Posso Tudo posso Naquele que me fortalece Nada E ali está Vou perseguir Tudo aquilo que Deus Já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas Daquela dor Daquela dor Do que ficou Vou me lembrar E realizar Realizar O sonho Mais lindo O que Deus Que Deus sonhou E em meu lugar Está A espera De um novo Que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer E mesmo Quando a visão Se turva E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória Posso Tudo posso Aquele que me fortalece Nada E ninguém No mundo Vai me fazer Desistir Vou perseguir Tudo aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim Vou persistir E mesmo Nas marcas Daquela dor Do que ficou Vou me lembrar E realizar O sonho Mais lindo Que Deus Sonhou E em meu lugar Está A espera De um novo Que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer E mesmo Quando a visão Se turva E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória Eu vou Sofrendo Mas seguindo Enquanto tantos Não entendem Eu vou Cantando Minha história Profetizando Que eu posso Tudo posso Tudo posso Em Jesus Tudo posso Em Jesus Mesmo quando A visão Se turva Mesmo quando A gente não tem Certeza nenhuma Do amanhã A gente precisa Perseguir Persistir São as palavras Mais fortes Dessa música Perseguir Persistir Os sonhos De Deus A gente planeja Uma coisa Deus sonha Algo totalmente Diferente Para a gente A gente planejou Outra coisa Aqui A gente planejou Começar no horário Não começou Eu com a Milena A gente planejou Casar em julho Não vai dar certo A gente vai casar Em outubro A gente planeja Tanta coisa E as vezes A gente esquece De ouvir A voz de Deus Ouvir A voz De Deus Ver quais são Os sonhos De Deus Para nós Essa canção Marcou muito Meu ministério Meu ministério Tem uma história Muito grande Muito grande Muito longa De muitos anos O ministério Cruz Sacra Quem está vendo a live Com certeza conhece O ministério Cruz Sacra Da diocese de Jacarezinho Tocamos em inúmeros eventos Graças a Deus E essa música Nos dava a certeza Que a gente precisava Sempre continuar Sempre lutar Sempre Olhar para Jesus Mesmo quando a visão Se turva Mesmo quando a visão Se turva Obrigado gente Obrigado ministério Cruz Sacra Amo vocês Não sei quem tanto Do ministério Está aí assistindo Mas A Cris e o Paulinho Está né O Johnny Está assistindo A Graia e o Fer Estão assistindo aqui Ao vivo Né Mas um beijo Para o Virgílio também Para o Rodrigo Para a Mariela É isso gente Deus abençoe Viu Vamos ver outra música Para a gente cantar Animada Dá para mandar A tela do lado O louco Esse foi forte Gente ninguém Ninguém faleceu Aí na live Não né Porque deu um estouro Aqui que Assustou todo mundo Vocês devem ter assustado Aí também Vamos fazer filho teu Música minha Composição minha A gente cantou bastante Música do começo Música dos outros Então vamos fazer Ah vai Vai mais acústica Depois você entra É Estou cortando a fronte Sem querer É isso Vamos lá Só para a guitarra Para a gente ver Como é que está Ela ficou bem mais alta O William está ajeitando a guitarra O William está ajeitando a guitarra aqui Marcela e Gustavo estão acompanhando Deus abençoe Gustavo Gustavo Duté Não vou fazer propaganda aqui do Gustavo Não vou fazer propaganda aqui do Gustavo Mas Gustavo Duté Anotem esse nome Gustavo Duté Pessoal de Bandeirantes Anotam o nome Gustavo Duté Só isso que eu falo para vocês Dani Garcia assistindo Lá de Curitiba Deus abençoe Dani Era para você estar aqui na comunicação Né? Aí ó Peço perdão por perder a razão Por andar sem uma direção Nem me pareço mais um filho teu Mas o que sou eu sem aquele imenso amor Seco as lágrimas, passos cansados Mas descansarei em teus braços Abro o portão, silêncio é canção Que ecoa do teu coração Nem reparou na sujira dos pés Mas abrindo um sorriso O perdão, sua aliança de amor Casa em festa, transborda alegria Ele me deu nova vida O teu amor me cura Todo dia me sacia Teu amor me cura Todo dia me sacia Abra o portão, silêncio é canção Que ecoa do teu coração Nem reparou na sujira dos pés Mas abrindo um sorriso O perdão, sua aliança de amor Casa em festa, transborda alegria Ele me deu nova vida O teu amor me cura Todo dia me sacia Teu amor me sacia Teu amor Todo dia me sacia Teu amor Me sacia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia O teu amor Me sacia Amém Teu amor Tá ouvindo o som? Tá ouvindo o som? Vamos tentar hoje livro em sol Até mudou o tom da música Presença forte em mim Eu posso dizer Presença forte em mim O que escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia Mas sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tripulações, nem dor podem nos separar E jamais irão romper O que o céu selou Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Hoje livre sou Para cantar as maravilhas do Senhor E eu acho que dá para a gente cantar Faz-me cheio de ti agora Manda um abraço Ah, Bianca, o Murilo, o Rafael e o Lucas estão assistindo lá O Rafael e o Lucas, certeza que estão fazendo bagunça, né? Deus abençoe vocês, gente A gente vai cantar Faz-me cheio de ti agora Ergue a hashtag aí, Faz-me cheio de ti Para a gente movimentar isso Eu nem vi o horário, gente Está super tarde já Gente, tem muito mais música aqui na playlist Dá para a gente tocar muito mais tempo Mas como atrasou A gente não vai conseguir tocar tudo Me desculpe Agora é a hora, gente Vamos rezar Vamos rezar O Dago Soares está assistindo Você tem noção que o Dago Soares está assistindo? Dago, meu irmão Deus te abençoe muito, viu? Deus abençoe a tua caminhada A tua missão Você é um exemplo para a gente, tá? Deus te abençoe muito mesmo Dago, eu entregarei Vamos tocar Faz-me cheio de ti, então? Só que eu quero que você que está em casa Agora reze Reze no poder do Espírito Santo Porque a gente precisa ouvir o som do céu Agora A live é a live som do céu A gente quer ouvir o som do céu Aqui, agora, nesse lugar A gente quer ouvir o Espírito Santo Falar conosco Então é a hora de você rezar na tua casa É a hora de você pedir para o Espírito Santo Falar ao teu coração Se você até aqui estava com medo Nesse tempo de pandemia Você estava com medo Você estava vendo muita notícia ruim na TV Eu peço para você, meu irmão Deixa Deus agir na tua vida E se livra só desses pensamentos ruins Se livra disso só de notícias ruins Assista pregações Assista lives católicas Assista aquilo que vai te fazer bem Nós precisamos ter a nossa força A nossa confiança Em nosso Jesus Cristo Amém? Então vamos cantar Faz-me cheio de ti Eu vim buscar em teu amor A santidade alcançar A tua glória eu quero experimentar O teu Espírito agirá A liberdade me dará Tua promessa eu creio Que se cumprirá Eu creio, Senhor A tua promessa irá se cumprir, Senhor Nós seremos salvos, Senhor Nós seremos salvos pela tua cruz Vem Espírito Santo de Deus Nós te queremos, Senhor Nós queremos ouvir o som do céu O som do céu O vento sopra em mim Não há nada Não há nada igual Vem me consum Faz-me cheio Faz-me cheio de ti Faz-me cheio de ti Faz-me cheio de ti Faz-me cheio de ti Até transportar Faz-me cheio de ti Faz-me cheio de ti Até transbordar Eu quero que você agora Põe a mão no teu coração E onde você estiver Você está na tua casa Está no teu sofá Está no teu quarto Na tua cozinha Aonde você estiver Põe a mão no teu coração Deus quer falar com você Não é à toa Que você ficou até aqui Nessa live Quantas pessoas Devem ter entrado E saído Dessa live Mas você permaneceu Até o fim E eu quero te dizer Meu irmão Que Deus tem uma Porção dobrada Do Espírito Santo Dele para você E Deus quer falar No teu coração agora Aquilo que você Precisa ouvir Eu não sei o que Que você está passando Na tua casa Eu não sei o que Você está passando Nesse tempo de pandemia Se você tem enfrentado Uma doença Se você tem Enfrentado um desemprego Se a tua família Não está bem Mas agora Você vai colocar Tudo nas mãos de Deus Tudo nas mãos de Deus E quando a gente cantar Ouça o som do céu O Senhor vai falar No teu coração O Senhor vai te trazer Paz O Senhor vai te trazer Uma calmaria E o Senhor vai falar O que você precisa fazer O que você precisa fazer Qual caminho Você precisa seguir Espírito Santo Espírito Santo de Deus Nós te pedimos Mais uma vez Senhor Vem nesse lugar Senhor Nós queremos sentir A tua presença Senhor Experimentar a tua glória Nós queremos Senhor Como os apóstolos Que estavam lá No cenáculo Nós queremos Senhor Ouvir o som do céu Ouvir esse ruído Que sopra Dos quatro cantos Nós queremos Assim como Pedro Senhor Que era um covarde E após ouvir O som do céu Após ser batizado Saiu pregando Para multidões E convertendo multidões Nós queremos Agora Senhor Ser transformados Pelo teu Espírito Que todo espírito De covardia Saia de nós Que todo espírito De medo Saia de nós Se você está com medo Irmão Você está desempregado Eu te falo Irmão Invista no teu sonho Naquilo que você tem Planejado Há muito tempo E você não consegue Pôr em prática Invista Naquele teu sonho Que Deus fará maravilhas Vem Espírito Santo De Deus Nós queremos Ouvir a tua voz Nós queremos Sentir a tua presença Senhor Se você está passando Por problemas familiares Invista agora Na oração Em família Na oração Em família Reze o terço Em família Faça oração Em família Deixe que o Espírito Santo Entre na tua casa E todo problema Será expulso E todo problema Será resolvido Eu peço Senhor Que todos esses Que estão assistindo Esta live Sejam batizados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Sejam batizados No Espírito Santo Agora Senhor Eu peço Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sobre nós Batiza-nos Senhor Pois nós queremos Sentir a tua presença Nós queremos ser cheios De ti E não de nós Senhor Que diminua Cada um de nós E que cresça O teu Espírito em nós Faz-nos cheios Senhor Faz-nos cheios Da tua graça Do teu amor Da tua paciência Da tua bondade Faz-nos cheios Senhor Nós queremos ouvir O som do céu Vamos cantar isso agora Ouço o som do céu O vento sopra em mim Não há nada igual Vem me consumir Ouço o som do céu O vento sopra em mim Não há nada igual Vem me consumir Ouço o som do céu O vento sopra em mim Vem me consumir Ouço o som do céu O vento sopra em mim Não há nada igual Não há nada igual Faz-me cheio de ti Faz-me cheio de ti Faz-me cheio de ti Até transportar Até transportar Até transportar Até transportar Ouço o som do céu Ouço o som do céu Amém Senhor Obrigado Pessoal do céu Agradecer Senhor É a maior É a maior prova É a maior coisa É a maior coisa No teu coração É a maior coisa É a maior coisa Cura Senhor Cura com o céu Cura com o céu É o Espírito E da terra A cruz sagrada Era no princípio Amém 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 Vocês Vocês sabem disso Que Deus abençoe Eu acho que Essa oração Inclusive essa oração Eu estava pensando em vocês Amo vocês De coração O Afrânio também Amo vocês O Luke e a Anne O Luke e a Anne de Siqueira Campos Glória a Deus Pessoal de Siqueira Campos Amo de verdade Vocês também Nossos primeiros encontros Foi lá No Mensageiro da Paz Tá Só isso Você não viu no Whatsapp Se tem alguma coisa Para falar Só doação É muito Não dá para falar Não Mas dá para falar Alguma coisa Vê o que é Não tem nome A pessoa É que é um número desconhecido Pessoal Deus te abençoe Nossa Glória a Deus Glória a Deus Quem doou dinheiro Glória a Deus Quem doou cesta básica Quem doou Os alimentos Sabe uma coisa O que eu vou Me cumprimentar A fazer Vou me comprometer A fazer Pois eu vou fazer Uma arte Eu vou postar Nas minhas redes sociais Todo mundo que doou O nome de todo mundo Gente Eu quero agradecer Vocês Às vezes a pessoa Pode falar assim Ah mas a gente Tem que dar com uma mão E né Que a outra não saiba Eu não quero me aparecer Mas eu quero Eu quero mostrar Você para as pessoas Porque isso é doação Como eu estava falando Isso é amor Amor ao próximo Então eu me comprometo A fazer uma arte Depois E postar Nas minhas redes sociais Para todo mundo ver Tá E quem eu tiver Lá no meu Instagram No meu Facebook Eu vou marcar Daí a gente comenta E fica legal E a gente Glorifica a Deus Esses alimentos A gente vai estar vendo Daí Como é que a gente vai fazer Para pegar Ou a gente pega amanhã Amanhã eu vou correr Atrás disso O dia todo Então a gente vai pegar Esses alimentos Vai fazer Vamos organizar As cestas básicas E depois Ver as famílias Que estão precisando Então a conta Você precisa daí Passar Então quem mandou Lá no WhatsApp Perguntando Como que faz A doação Através de conta A gente vai mandar A conta A gente manda A conta lá Pelo WhatsApp E a gente vai Trocando mensagem E daí Depois De pegar Todos esses alimentos Organizar A gente vai ver Lá no Tem o cadastro Aqui Das famílias Na paróquia E a gente vai ver Quem precisa Se precisar De outra cidade Também Ibaichi Frânio Se precisar O pessoal de Ibaichi Se você souber De alguém A gente está À disposição Se a gente tiver Mais alimentos A gente vai Dar Para o pessoal de Ibaichi Também Milena Se você quiser Ver em Jabuti Alguém que precisa Também A gente vai ajudar Quem precisar De verdade Deus abençoe De verdade Eu estou muito feliz Vocês estão felizes? Foi legal A gente vai cantar Mais uma música Uma música Bem animada Para a gente Terminar essa live Alto astral Alto astral mesmo Tem problema Os vizinhos? Tem problema? É só uma Vizinhos Vizinhos Que estão assistindo A live A última música Prometemos Nossa senhora O afrônio Da faz bagulho Quem? Joe Um abraço Apertado Lava a cara Do Joe Vamos lá O senhor reina Gente O senhor reina É uma música De muito júbilo Gente Eu não vou nem Tocar violão nela Eu quero Eu quero dançar O senhor reina É uma música Que eu fiz Inspirado No salmo 96 Ele fala Que até resulte De alegria Que rejubilha As multidões É uma música De muito júbilo E a gente começou Essa live Com o senhor reina E vai terminar E vai terminar Essa live Com o senhor Reina Por que? Porque o senhor Vai reinar Sobre toda doença O senhor Vai reinar Sobre a nossa Cidade de Pinhalão O senhor Vai reinar Sobre o decanato De Baiti Diocese De Jacarezinho Estado do Paraná Brasil Portugal Que assistiu Todos os estados Do Brasil Que assistiram São Paulo Santa Catarina Pessoal lá de Brasília Nossa gente Você tem noção disso? Você tem noção O que Deus faz? Onde Deus Nos leva? E a gente vai terminar Essa live Alto astral Com o senhor Reina Pedindo que o senhor Reine sobre todos nós Sobre todo mal O nosso senhor Vai reinar Eu creio Aleluia Vai lá É pra dançar? O senhor Reina O senhor Reina Eu não sei gente Que até resulte de alegria E se rejubilha as multidões Sobre a grande nuvem Ele vem Derramando fogo Para as nações Que até resulte de alegria E se rejubilha as multidões Sobre a grande nuvem Ele vem Derramando fogo Para as nações O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Reina O senhor O Senhor reina O Senhor reina O Senhor reina O Senhor reina Sou muito ruim dançando Que até resulte de alegria E se rejubilha as multidões Sobre a grande nuvem Ele vem Derramando fogo pras nações Os céus já anunciam E os anjos cantam glória Toda honra ao soberano De toda a terra Os céus já anunciam E os anjos cantam glória Toda honra ao soberano De toda a terra Os céus já anunciam E os anjos cantam glória Toda honra ao soberano E os anjos cantam glória Toda honra ao soberano O Senhor reina 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 Vocês que estiveram conosco até aqui Nesta live Foi maravilhoso, graças a Deus Deus abençoe vocês que voaram Deus abençoe a todos Um forte abraço Amém